Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te mostrar uma deliciosa refeição. Isso aí! Ricas em fibras. Aqui eu tenho brotos da Hora Pronobis. Esse mês agora de setembro, começa a nascer os brotos. Esses aqui são brotos de ramo. A planta Hora Pronobis tem dois tipos de broto. Dá para você reconhecer bem. No mês de agosto, fim de agosto, começo de setembro, outubro, ela começa a brotar muito rápido. E os brotos da Hora Pronobis, ele é rico em fibra. Tá vendo isso aqui? Você pode se alimentar dele. É fibra pura aqui. E é uma delícia. Então, hoje eu vou mostrar para você um delicioso café da manhã com brotos da Hora Pronobis, banana, frutas. Hum! Olha aqui as frutinhas que é uma delícia também com mel. Então, aqui eu tenho. Prontos da Hora Pronobis, banana, fruta, granola. Isso aí, né? Só um pouquinho da granola, porque ela é docinha já. Hum! Não é delícia. Vamos, então, a nossa deliciosa receita. Ingredientes. Eu vou usar a banana prata. Uma banana só para mim é o suficiente. A banana, uns punhadinhos de granola. Essa granola aqui, ela já é docinha, tá? Ela não é aquela granola própria da dieta, não. Tá bom? Fruta da Hora Pronobis. E os brotos? Esses brotos aqui, olha, só de pôr a mão, você tá pra sentir? Dá pra sentir a fibra dele brotando aqui. É muito bom, muito bom mesmo. E eu vou adoçar com um pouquinho de mel. Tá certo? Vou picar tudo e já volto. Isso aí, hein? Como eu disse, é o café da manhã. Então, vamos lá? Se você quiser, não precisa pôr mel, certo? Você pode jogar... Você pode misturar tudo isso aqui e também pode pôr... Como eu vou falar, iogurte natural. Fica tudo isso aqui num prato. Não tem muita coisa aqui, né? Uns raminhos da Hora Pronobis. Uma banana. E umas dez frutinhas da fruta Hora Pronobis. Não é isso. Umas oito frutinhas. O raminho da Hora Pronobis, ele é muito saboroso. Vou pegar um raminho, uma fruta e agora abriu o bocão, hein? Isso aí, vambora. Café da manhã rico em fibra e saúde pra você e pra mim. Agora sim, hein? E vamos lá? E gostosa para comer, então eu vou ficando por aqui, um beijo, com Deus, até a próxima. Receita com muita fibra e muita saúde. Tchau, tchau.